Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma personagem muito especial e querida por muitos leitores de Tolkien. Ewing, a senhora branca de Rohan, a senhora do braço do escudo. Assim, a Aragorn, pela primeira vez, em plena luz, a luz do dia, contemplou Ewing, senhora de Rohan, e a achou bela, bela e fria, como uma manhã pálida de primavera que ainda não atingiu a plenitude de mulher. Este vídeo especial sobre a donzela de Rohan, eu ofereço a todos que amam a personagem, em especial alguns que pediram aqui no canal sobre ela. Douglas Melo, Érica Abreu, Giovanna Nascimento, Jaron Xavier, Ilka Dutra, Tiago Pontes de Moraes e a querida Mireia Freitas. Eu também gostaria de oferecer a três amigos queridos meus, a Amanda Guerra, Lady Sandwar, a Foragida, o Gustavo Fritzen, que é o nosso cavaleiro das legendas e agora também editor da fanpage, e ao Gabriel Cavalcante. Aproveitem para já curtirem o vídeo e quem não está inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Eowyn aparece pela primeira vez em As Duas Torres, no capítulo Rei do Palácio Dourado, de onde vem essa citação que a gente acabou de falar. E nesse capítulo a gente já percebe algumas coisas sobre ela. Ela começa a ver Aragorn de um jeito diferente e ela só não é correspondida por Aragorn porque ele já estava comprometido por Arwen. Uma curiosidade é que em Rascunhos, no The History of Middle-earth, a gente encontra que Tolkien chegou a considerar a união dos dois. Eles se casariam e depois Aragorn ficaria viúvo e não voltaria a casar com mais ninguém. Mas depois Tolkien desistiu da ideia. Ele achou que Aragorn era muito velho e solitário para Aewyn. De fato, os dois tinham uma diferença de 64 anos de idade. Ficamos também sabendo, nesse capítulo de As Duas Torres, o rei do Palácio Dourado, que Grima, também chamado de Língua de Cobra, estava no Palácio de Meduseld, infiltrado a mando de Saruman, e que ele desejava a Aewyn. Lá no Palácio de Meduseld, que é o palácio do rei de Rohan, Felden, que vocês podem conferir um pouco mais no TT-142, parte da Sociedade do Anel, Gandalf, agora o Branco, Aragorn, Gimli, Legolas, depois de alguns percalços, convencem o rei de Rohan a seguirem com eles para Isengard, para lutar contra Saruman. Felden nomeia Aewyn, irmão de Aewyn, como seu herdeiro. E fica se perguntando quem que ele nomeia para cuidar do palácio de seu povo na sua ausência. Então vemos pela primeira vez a condição de Aewyn naquela sociedade, embora nobre e estudada. Vou na frente, e é provável que esta seja a minha última cavalgada, disse Felden. Mas alguém devo agora confiar meu povo que abandono, para governá-lo em paz. Não há ninguém que possa indicar em quem meu povo confia? Na casa de El, respondeu Hama. Mas não podemos deixar Elmer. Nem ele ficaria, disse o rei. E ele é o último dessa casa. Não me referi a Elmer, respondeu Hama. E ele não é o último. Há sua irmã, Aewyn, filha de Elmund. Ela é corajosa e tem um coração nobre. Todos a amam. Deixe que ela faça o papel de senhor dos Eorlingas enquanto estivermos fora. Assim será, disse Theoden, que os arautos anunciem ao povo que a senhora Aewyn os conduzirá. Mas antes de continuarmos a acompanhar a jornada dessa personagem, vamos conhecer um pouquinho melhor ela. Primeiro a pronúncia do seu nome. Vocês viram que eu estou falando Eewyn. Porque depois de uma discussão que a gente teve com o César, o Sérgio, o Alê e o mestre Ronald Kimsey, nós aprendemos que o nome dela vem do inglês antigo, o anglo-saxão. Então a pronúncia mais indicada seria Eewyn. Sendo que o Y tem aquele som do U com trema do alemão. Mas como fica um pouco difícil falar esse U, então a gente fala Eewyn mesmo. Mas não tem problema se você falar Eewyn como se lê em português ou Eewyn como os americanos falam. Porque o inglês antigo nem é mais falado e pronúncia é o que menos importa, não é mesmo? Eewyn significa alegria ou prazer em cavalos. Eewyn, cavalo e Eewyn, alegria, prazer. E de fato ela pertence ao reino de Rohan, que do Sindarin significa terra dos cavalos. E se você quiser saber mais sobre os Rohirin, que são os habitantes de Rohan, a gente tem um TT próprio sobre isso. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da família de Eewyn. Seu pai, Eewyn, foi assassinado quando Eewyn tinha apenas 7 anos. E seu irmão, Eewyn, tinha 11 anos. Pouco depois, sua mãe adoeceu e morreu em seguida. Portanto, quem criou os dois foi o rei de Rohan, Felden. Tio da Eewyn, por parte de mãe, que era viúvo desde os 30 anos. E também tinha perdido seu filho em batalha. Logo pra Felden, Eewyn e Eewyn eram como seus filhos. E os dois o tinham como um pai. Eewyn era esguia e alta, tendo uma graça e uma altivez herdadas do sul, de moro em Losarnash, a quem os Rohirin haviam chamado o brilho do aço. Os Rohirin eram um povo impulsivo e guiado pela vontade, diferente do povo do sul, de Gondor. E Eewyn não negava essas características. Depois daquele episódio em Medo Seljo, ela volta a aparecer na passagem da Companhia Cinzenta. Quando ela reencontra a Aragorn e dá a hospedaria pra ele e pros seus companheiros. Então ela descobre que a Aragorn vai pra senda dos mortos. E ela tenta convencê-lo de não ir. Vendo que ele se mostra irredutível nessa missão, ela então pede pra ir junto. Mas a Aragorn lembra que ela deve obediência ao rei Felden e que ela deve ficar no posto que lhe foi concedido. Serei sempre deixada para trás quando os cavaleiros partem para cuidar da casa enquanto eles ganham fama? Logo pode chegar um tempo, disse ele, em que ninguém retornará. Então haverá necessidade de valor sem fama. Apesar disso, os feitos não serão menos corajosos por não serem celebrados. E ela respondeu. Todas as suas palavras querem dizer apenas isto. Você é uma mulher e seu papel é na casa. Mas quando os homens estiverem mortos na batalha e com honra, você tem a permissão para ser queimada na casa, pois os homens não precisarão mais dela. O que teme, senhora? Uma gaiola. Ficar atrás de grades, até que o hábito e a velhice as aceitem. E todas as oportunidades de realizar grandes feitos estejam além de qualquer lembrança ou desejo. Eu não lhe peço que fuja do perigo, mas que cavalgue para a batalha, onde sua espada possa conquistar fama e glória. Não gostaria que uma coisa que é nobre e excelente fosse desperdiçada à toa. Nem eu, disse ele. Portanto lhe digo, senhora, fique, pois você não tem missão alguma na ser. Os que te acompanham também não tem. Eles só vão porque não estão dispostos a se separar de ti, porque te amam. No capítulo A Concentração das Tropas de Rohan, nós ficamos sabendo que Merry, que agora servia ao rei Théoden, também deseja ir para a batalha, mas o rei não lhe concede isso. Nesse capítulo nós conhecemos também a figura de Denhelm. Denhelm é um cavaleiro que na verdade é Elwyn, disfarçada. Denhelm quer dizer, elmo secreto ou protetor escondido, em inglês antigo. Então disfarçada de Denhelm, Elwyn vai lá e chama Merry para ir consigo na batalha. Então ela solta aquele provérbio famoso dos Rohirin. Quando vontade não falta, caminho se abre. Então ela monta no grande corcel cinzento com Merry, o Windfolá, e os dois partem para a batalha. Na batalha dos campos do Pelennor, Elwyn e Merry veem que Théoden está a perigo, porque ele é atacado pelo líder dos Nazgûl. A grande sombra desceu como uma nuvem. Se era um pássaro, então era maior que todos os outros pássaros. E era nu, sem penas ou plumas. E suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras. E seu corpo fedia. Na criatura, estava montado um vulto, coberto com um manto negro, enorme e ameaçador. O Senhor dos Nazgûl. Mas Théoden não estava completamente abandonado. Os cavaleiros de sua casa jaziam mortos ao redor dele, ou então, dominados pela loucura de seus cavalos, tinham sido levados para longe. Mas um ainda permanecia lá. Dernhel, o jovem, fiel acima de qualquer medo. E chorava, pois amara seu rei como a um pai. Durante todo o ataque, Merry cavalgara ileso atrás dele, até a chegada da sombra. Então, Windfalla, em seu terror, derrubou os dois ao chão. E agora, corria alucinado sobre a planície. Homem do rei! Homem do rei! Seu coração gritava. Você deve ficar ao lado dele. O Senhor é como um pai pra você. Foi isso que você disse. Então, na escuridão de sua mente, teve a impressão de ouvir Dernhel falando. Vá embora, criatura queirosa, Senhor das aves carniceiras. Deixe os mortos em paz. Não te intrometas entre o Nazgûl, sua presa. Ou ele te matará na tua hora. Vai levar-te embora para as casas de lamentação. Além de toda a escuridão, onde tua carne será devorada e tua mente murcha será desnudada, diante do olho sem pálpebra. Faça o que quiser. Vou impedi-lo se conseguir. Impedir-me? Tu és tolmo. Nenhum homem mortal pode me impedir. Parecia que Dernhelm estava rindo. E sua voz cristalina era como aço. Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Sou Eowyn, filha de Elmund. Suma daqui se não for imortal. Pois seja vivo ou morto, vivo ou obscuro. Vou golpeá-lo se tocar nele. A criatura alada gritou contra ela, mas o espectro do anel não respondeu e ficou em silêncio, como se tomado por uma dúvida repentina. Por um momento, o coração de Merry foi presa de puro assombro. Um pouco à esquerda estava aquela que ele chamara de Dernhel. Mas o elmo de seu segredo lhe caíra da cabeça. E os cabelos claros, libertos de seus laços, reluziam no ouro pálido sobre os ombros. Os olhos cinzentos, como o mar, eram duros e cruéis. E apesar disso, havia lágrimas em suas faces. Era Eowyn e também Dernhel. Pois na mente de Merry, de repente surgiu, como um clarão, a imagem do rosto que ele vira na cavalgada, partindo do templo da colina. O rosto de alguém que vai em busca da morte, sem qualquer esperança. Cerrou a mão. Ela não deveria morrer, tão bela, tão desesperada. Pelo menos, não morreria sozinha, sem ajuda. De repente, o grande animal bateu suas asas hediondas. E o vento produzido por elas era nojento. Mais uma vez, subiu aos ares. E depois, se arremessou rápido contra elmo. Guinchando, atacando com bico e garras. Mesmo assim, ela não recuou. Donzela dos Rohirrim. Filha de reis. Esbelta, e ao mesmo tempo como uma lâmina de aço. Bela, mas terrível. Desferiu um golpe rápido, humildoso e fatal. Cortou fora o pescoço esticado, e a cabeça decepada caiu como uma pedra. Pulou para trás no momento em que a enorme figura caiu destruída. As vastas asas abertas, inerte no chão. E com sua queda, a sombra desapareceu. Uma luminosidade caiu ao redor de Elwin. E seus cabelos reluziram aos raios do sol que nascia. Da ruína, ergueu-se o cavaleiro negro, alto e ameaçador, assomando sobre ela. Com um grito de ódio que feria os ouvidos como veneno, desferiu um golpe com sua massa. Batiu-se em pedaços o escudo de Elwin. E seu braço ficou quebrado. Ela cambaleou e caiu de joelhos. Ele pairava sobre ela como uma nuvem. Os olhos faliscando. Ergueu sua massa para matar. Mas de repente, ele também cambaleou com um grito lancinante de dor. E seu golpe passou longe, atingindo o chão. A espada de Merry o ferira por trás. Rasgando de cima a baixo o manto negro. E passando por baixo da couraça metálica, atravessaram tendão atrás de seu forte joelho. Então, cambaleando, esforçando-se para se levantar com suas últimas forças, ela enfiou a espada entre coroa e manto. Quando os grandes ombros se curvaram diante dela. A espada se estilhaçou, faiscando em mil fragmentos. A coroa rolou para o chão estrepitosamente. Elwin caiu para a frente, sobre o corpo de seu inimigo. Mas eis que o manto e a couraça estavam vazios. Jaziam agora disformes no chão, rasgados e amontoados. E um grito subiu estremecendo o ar. E foi sumindo num gemido chiado. Passando com o vento. Feito voz fraca e sem corpo. Que morreu e foi engolida. E nunca mais foi ouvida. Naquela era deste mundo. Pois é, essa passagem que vocês acabam de acompanhar era muito marcante na história de Elwin e de Mary também. E ela traz uma série de discussões. A partir de então, ela foi chamada também de Senhora do Braço do Escudo. Em uma nota, o narrador explica. Isso se deve ao fato de que seu braço, que carregava o escudo, foi quebrado pela massa do rei dos bruxos. Mas este ficou reduzido a nada. E assim se cumpriram as palavras ditas por Glorfindel ao rei Yarnor muito tempo antes. De que o rei dos bruxos não cairia pela mão de um homem. Pois conta-se, nas canções da terra dos cavaleiros, que nesse feito, Elwin teve a ajuda do escudeiro de Theoden. E também não era um homem, mas um pequeno, vindo de uma terra distante. Glorfindel, na batalha de Fornosh, ele soltou essa profecia em 1975 da Terceira Era. Nessa ocasião, o líder dos Nazgul atacou o reino de Yarnor. E Yarnor, mesmo derrotando o Nazgul, quis ir atrás dele. Mas Glorfindel soltou então a sua profecia. Muito distante ainda está a sua destruição. E ele não cairá pela mão de um homem. Lembrando que o Espectro do Anel foi derrotado somente em 3018 da Terceira Era, na Batalha dos Campos do Pelennor. A Christina Skull e o Wayne Heymund, em The Lord of the Rings, A Reader's Companion, eles falam que essa profecia remete à peça de Shakespeare, Macbeth, que também tem uma profecia sobre a sua morte. Ninguém nascido de mulher pode fazer mal a Macbeth. Mas Macduff, spoiler, ele destrói Macbeth. E ele só derrota Macbeth sem quebrar a profecia, porque é dito, do ventre de sua mãe, Macduff, foi arrancado à força antes do tempo. Ou seja, ele não nasceu naturalmente de uma mulher. Ele foi arrancado à força. Eu não sei vocês, mas eu achei que Shakespeare deu uma forçadinha aí. Mas calma que Tolkien não forçou nada. De fato, não foi um homem que destruiu o Nazgul. Foi uma mulher. A profecia dizia diretamente a um homem do sexo masculino. E também um homem, homem comum. Não um homem do tipo hobbit, como um pequeno. Então foi. Ewing com a ajuda de Mary. Uma mulher, não um homem e não um homem comum. Um pequeno, um hobbit. Existe também alguma divisão de opiniões quanto a quem realmente derrotou o Nazgul. Será que foi Mary? Será que foi Ewing? A versão que eu mais gosto é de uma estudiosa chamada Nancy Mort. Que Mary foi capaz de jarretar o rei bruxo. E Ewing foi capaz de aniquilá-lo com um golpe na garganta. Jarretar, eu tive que procurar no dicionário. Jarretar significa cortar a parte de trás do joelho. Que foi justamente onde Mary atingiu o Nazgul. E Ewing, é dito que ela enfiou uma espada entre a coroa e o manto. Que alguns podem considerar que é a garganta, como Nancy disse aqui. Então cada um deu sua contribuição com a sua altura. O Mary lhe alcançava a altura dos joelhos. E Ewing alcançava aqui, mais ou menos, a altura da garganta. Além disso, a gente tem que somar que Mary estava usando uma arma do ponente. Um punhal do ponente. Tem um TT específico sobre isso. E esse punhal, ele tinha o poder de quebrar o feitiço que estava dentro do espectro do anel. Então foi um conjunto de fatores que destruiu o rei dos bruxos de Angmar. A coragem de Ewing, a bravura de Mary e também a magia do punhal do ponente. Mas vale também destacar uma fala de Gandalf, que a gente só encontra lá no History of Middle-earth. Que ele diz assim. Bom, depois disso, os combatentes percebem que, infelizmente, o rei Theoden está morto. E pensam que Ewing também está morta. Mary então sumiu. Mas depois eles percebem que Ewing está viva e eles a levam para as casas de cura. Tempos mais tarde, Pippin reencontra Mary e o leva para as casas de cura também. Lá nas casas de cura, está Faramir também. Porque a flecha que o atingiu continha o hálito negro dos Nazgul. Nas casas de cura, eles contam com a ajuda de Aragorn. Segundo um provérbio que foi proferido por uma senhora, Yoret. As mãos de um rei são as mãos de um curador. E dessa forma, o verdadeiro rei será conhecido. Então é aí que eles percebem que realmente Aragorn era o rei de Gondor. E vocês podem conferir um pouquinho mais sobre Aragorn, rei Elessar, no TT 213. Bom, Aragorn pede a eles que tragam uma erva chamada Athelas. Com dificuldades, eles encontram essa erva e finalmente os três são curados. Mas Aragorn diz que eles precisam ficar um pouquinho mais lá para descansarem nas casas de cura. Elwin, que tinha um temperamento mais ativo, ficou um pouco entediada de ficar lá tanto tempo. E ela chama o diretor das casas de cura e pede para sair de lá. Nessa conversa, ela descobre que o regente da cidade, Faramir, está lá também e pede para falar com ele. Faramir fica conhecendo Elwin e fica sabendo de sua tristeza e de sua agonia de estar lá dentro. Ele explica que, assim como ela, ele também está lá preso por um tempo até que fique curado. E que a autoridade disso seria o diretor da casa e não ele. Mas ele concede a ela a possibilidade de sair de seu quarto e passear no jardim que se voltava para o leste que ela tanto queria. Nessa ocasião, Faramir declara algumas impressões sobre ela. Então, Elwin de Rohan, digo-lhe que é linda. Nos vales de nossas colinas há flores belas e cintilantes e donzelas ainda mais bonitas. Mas até agora não vi em Gondor flores ou mulheres tão encantadoras, nem tão cheias de tristeza. Pode ser que restem apenas alguns dias antes que a escuridão caia sobre o nosso mundo. E quando chegar, espero enfrentá-la com firmeza. Mas aliviaria meu coração, se enquanto o sol ainda brilha, eu ainda pudesse vê-la. Pois nós dois passamos sob as asas da sombra e a mesma mão nos trouxe de volta. Não eu, infelizmente, Senhor, disse ela. A sombra ainda paira sobre mim. Não me olhe em busca de cura. Sou uma escudeira e minhas mãos não são delicadas. Depois disso, eles ficaram um tempo ainda lá. Faramir saiu, foi cuidar das suas coisas como regente da cidade. Mas Elwin continuava lá, ainda sem a completa cura. Então Faramir foi visitá-la nas casas de cura. E confessou a ela que percebia que ela estava dividida entre ele e Aragorn. Desejava ser amada por outro, respondeu ela. Mas não quero a comiseração de nenhum. Isso eu sei, disse ele. Você desejava ter o amor do Senhor Aragorn. Porque ele era nobre e pujante. E você queria ter renome e glória e ser elevada bem acima das coisas mesquinhas que se arrastam sobre a terra. Mas quando ele lhe ofereceu apenas compreensão e pena, Então você não desejou mais nada, exceto uma morte corajosa em batalha. Não despreze a comiseração oferecida de um coração gentil, Elwin. Mas eu não lhe ofereço minha comiseração. Pois você é uma senhora nobre e valorosa. E obteve um renome que não deverá ser esquecido. E você é uma senhora bela, considero eu. E sua beleza está acima até do que a língua dos elfos pode descrever. E eu a amo. Já senti pena de sua tristeza, mas agora, mesmo que você não sentisse tristeza alguma, nem medo, E não lhe faltasse nada, fosse você a bem-aventurada rainha de Gondor, ainda assim eu a amaria. Elwin, você não me ama? Naquele momento o coração de Elwin mudou. Ou então finalmente ela percebeu a mudança. E de repente seu inverno passou e o sol brilhou para ela. Estou em Minas Arnor, a torre do sol, disse ela. E eis que a sombra partiu. Não serei mais uma escudeira, nem competirei com grandes cavaleiros. E deixarei de me regozijar apenas com canções de matança. Serei uma curadora e amarei todas as coisas que crescem e não são estéreis. Elwin deixou de dar, então, tanto valor às coisas que têm fama e renome. E passou a dar valor também às coisas que, apesar de não serem celebradas, são muito corajosas. E então ela se rendeu ao amor de Faramir. Em ocasião da Coração de Aragorn, o rei declara Faramir como príncipe de Ithilien. E o mantém como regente. Então, Elwin seria a futura senhora de Ithilien. Um tempo depois, Elmer anunciou o noivado de Faramir e Eowyn. Então, Eowyn olhou nos olhos de Aragorn e disse. Deseje-me felicidades, meu soberano e curador. E ele respondeu. Desejei-te felicidades desde a primeira vez em que te vi. Cura meu coração ver-te agora completamente feliz. Em uma carta sobre Eowyn, Tolkien afirma. É possível amar mais de uma pessoa do outro sexo ao mesmo tempo. Mas de um modo e intensidade diferentes. Não acho que os sentimentos de Elwin por Aragorn realmente mudaram muito. Ele era velho e essa não é apenas uma qualidade física. Quando não acompanhada de qualquer definhamento físico, a idade pode ser alarmante ou inspiradora de respeito. Além disso, ela própria não era ambiciosa no verdadeiro sentido político. Apesar de não ser uma ama seca em temperamento, ela também não era realmente um soldado ou amazona. Mas, como muitas mulheres corajosas, era capaz de grande bravura militar em uma crise. Eowyn e Faramir tiveram pelo menos um filho, Elboron. E pelo menos um neto, Barahir, que foi quem escreveu o conto de Arwen e Aragorn, que a gente encontra nos apêndices. Quanto a Mary, quando ela é dispensada dos serviços a Rohan, Elwin dá ao amigo uma cornetinha de prata com gravuras e runas que falam sobre cavaleiros velozes e grandes virtudes. Uma curiosidade para os que amam a personagem. Ela foi interpretada no cinema por Miranda Otto. Mas, antes dela, quem foi convidada para o papel foi uma Thurman. Que, depois de alguns anos, no ano passado, no programa do Stephen Colbert, ela confessou ter se arrependido de não ter aceitado o papel. Mas, na ocasião, ela tinha acabado de ter o seu primeiro filho e estava um pouquinho presa dentro de casa. Pois é, um desses feitos corajosos que não necessariamente são celebrados. Pessoal, amanhã é o Dia Internacional da Mulher e, independente de como você considera a data, eu desejo a todos e a todas um excelente dia do... Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curti-lo e de deixar nos comentários o que vocês acham da personagem. Ah, e fiquem ligados que, semana que vem, nós vamos anunciar sobre um concurso com produtos da Caverna do Golo. E eu gostaria de dar um abraço muito especial no nosso amigo Franz Brehne, que me emprestou essa bandeirinha aqui de Roran, para fazer o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações. E, para quem quer ajudar o canal, tem o link aqui para o Padrim e você pode contribuir o quanto você quiser. Também pode contribuir comprando livros, qualquer livro. Tem um link aqui para quem for comprar na Amazon.com.br, sem custo adicional. Se inscrevam também nas nossas redes sociais. Curtam também os nossos parceiros. Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd e Kickfeelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Obrigada a todos que assistiram. Um beijão para todo mundo. Tchau! Tchau! Tchau!